Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a decorar essa linda garrafa no estilo rústico. E antes do passo a passo, vocês abaixarem o aplicativo Vigo Vídeo no celular de vocês. Nesse aplicativo vocês conseguem gravar vídeos de 15 a 30 segundos e as visualizações são transformadas em flames e os flames em dólares que vão direto para sua conta bancária. Tem muitos youtubers que já estão usando esse aplicativo e você também não vai ficar de fora, né? Também convido vocês a me seguirem lá. Estou como Construindo Arte e estou fazendo muitos vídeos legais e esperando por vocês. Agora vamos ao passo a passo? Vocês vão precisar de uma garrafa, cola quente, aí vocês vão fazer esses arabescos que estou fazendo na garrafa. É muito fácil de fazer e vocês podem tentar fazendo com qualquer garrafa que vocês tenham em casa, qualquer cor que seja. Ela vai ficar muito bonita. Aí ficou assim depois de fazer todos os arabescos. Aí você vai pegar a tinta spray na cor preta e vai passar por toda a garrafa. Aí ela vai ficar assim. Você vai usar a tinta metálica na cor ouro. Coloque um recipiente, pega uma buchinha, tira o excesso e aplique desse jeito assim por toda a garrafa. Olha só que efeito legal que vai ficar o nosso arabesco na garrafa. Fica um efeito muito legal, rústico e ao mesmo tempo chique. Vocês vão precisar de mata de strass, aí vão colar no gargalo da garrafa. Vocês vão passar cola quente no gargalo. vai colar a manta de strass assim. Olha só que linda que já ficou. Agora vocês vão colocar essas flores que foram feitas com caixa de ovos. Essas flores não fui eu que fiz, foi a minha prima Nilda Araújo. E vou deixar aqui na descrição como que ela fez essas florzinhas. Espero que vocês façam também em casa. É muito fácil de fazer. Eu amei essa ideia, por isso que eu estou usando na garrafa. Aí eu resolvi mostrar para vocês o trabalho dela aqui. Para vocês ir lá, dar uma visita, visitar o canal dela e fazer essas florzinhas. Dá para fazer de várias formas. Enfeitar as garrafas de vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijo.